Música MTC de primeira edição, oferecendo o GGT, banda live com mais velocidade, ligação de teatro, muito mais minutos pra vocês, muda agora para GGT. Olá, boa tarde. Hoje você vai ver no MTTV a confissão do golpista. Bernard Matoff é o maior larábio da história de Wall Street. Conta como enganou seus clientes usando a velha e boa lábia. E vamos falar também do Senado que perdeu a compostura. Gastos sem controle, pagamento de horas extras nas férias, uso de funcionários em benefício próprio. Eis o Senado de Renan e sua tropa de choque. Também vamos falar sobre a grande moral da China no nosso quadro Viagem. Estimando-se que 2 milhões de chineses trabalharam na obra. Veja agora, no MTTV. Começamos essa edição falando de Bernard Matoff, o maior larábio da história de Wall Street. Conta como enganou seus clientes usando a velha e boa lábia. 3 meses e 1 dia é o tempo que se passou entre a prisão preventiva do maior larábio financeiro da história, o investigador Bernard Matoff e sua confissão na última quinta-feira da prática de 11 crimes cujas penas somadas poderão condená-lo a 150 anos de cadeia. Nos últimos 20 anos, 4.800 clientes, entre fundos de investimento em entidades de caridade, figurões de Hollywood e simples poupadores de classe média, nutriram a fantasia de ter 65 bilhões de dólares tirados nas empresas de Matoff, uma aplicação que reputavam sólida e rentável. Esse dinheiro simplesmente sumiu no ralo da maior pirâmide financeira da história. O investigador, uma verdadeira celebridade do mundo financeiro, ex-presidente da Bolsa Eletrônica Nasdaq, admitiu que na semana passada, na semana passada que trapaceou com todos esses milhares de clientes e nunca investiu um único centavo a ele confiado. Durante muitos anos, até minha detenção em 11 de dezembro de 2008, eu operei um esquema de pirâmide financeira, admitiu Badoff. Minha irmã confissão entrega ao juiz Denis Shin, do Tribunal Federal de Manhattan. A seguir, o Senado perde a compostura, gastos sem controle, pagamento de horas extras nas feiras, uso de funcionários em benefício próprio. Eis o Senado de Renan e sua tropa de choque. O MTTV Volta Jato. Voltamos e agora vamos falar de Renan Calheiros, o Senado que perdeu a compostura. A eleição de Rosa Sarney para a presidência do Congresso deu novo impulso a, digamos assim, carreira política de Renan Calheiros. O Senado que renunciou à presidência da Casa em meio ao avalanche de denúncias de corrupção, restrugiu da síntese e, juntamente com sua turma do PMDB, está ocupando todos os espaços disponíveis de poder. O resultado disso é mais que previsível, mas até para quem já conhece o padrão moral de Renan, o que está acontecendo no Senado não deixa de espantar. Milhões de reais são pagos em horas extras durante o período de férias dos senadores. Aditivos milionários são assinados com data retroativa e funcionários públicos estão sendo renumerados para executar missões privadas, criado em 1824, sob inspiração na Câmara dos Lords da Plã-Bretanha. O Senado brasileiro parece ter sido irremediavelmente contaminado pela notória descompostura do senador Alagoano em seus asseclas PMDBistas. Todos eles identificados com aquela filosofia de vida denunciada pelo senador Jarbas Vasconcelos, segundo a qual a maioria de seus colegas de partido está interessada apenas em cargos para praticar corrupção. Entre o recente festival de absurdos, o mais gritante é o pagamento de 6,2 milhões de reais em horas extras a 3.883 funcionários do Senado. A seguir nós vamos falar sobre a grande moral da China. Deixamos aqui 2 milhões de chineses trabalharam nessa obra. É o nosso prato de viagem. O MTV volta já! Música 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 Vamos então falar agora da grande moral da China. Bendalim Miyatino Simatai e Jiyongguan, os textos mais visitáveis da grande moral ficam nos arredores de Pequim. Em Jiyongguan está cravada numa lápide, em ideogramas com caligrafia de Mao Tse Tung. Uma frase cérebro do ditador comunista. Você não é um homem de verdade, se não tiver subido a grande muralha. Se a ideia de superação humana é inerente ao conceito de maravilha, não dá para deixar de fora o maior monumento histórico do mundo. Estima-se que 2 milhões de chineses trabalharam na construção desses 6,7 mil quilômetros de muro que serpenteiam pelo norte da China no sentido leste-oeste. Não se trata de uma obra única, e sim várias fortificações construídas em vários períodos históricos ao longo de 2 mil anos. Os primeiros trechos foram erguidos no período dos Estados Combatentes, do 485 a 221 a.C., para proteger a região das tribos nômades do norte. Como chega lá? Tem a AirChina. Entra no airchina.com.cn. Voo até Pequim por US$1.724. Quem leva a investur.com.br. Entra lá e visite. Em 3 noites, sem aéreo, sem o voo, por US$640. Vamos ver agora a previsão do tempo. Essas são imagens ao vivo de Cuiabá. A temperatura nesse momento é de 20 e... Perdão, é de 36 graus. A maçã para hoje é de 38. Como eu disse ontem, vai esquentando durante todo o final de semana. A partir de quarta-feira volta a esfriar. A mínima passada do que vem será de 10 graus. Outro frio bem forte. Céu parcialmente... Parcialmente não. Totalmente aberto. Não venta nesse momento. Muito calor. Umidade relativa baixa. Essa edição vai ficando por aqui. e outras informações amanhã nesse meu horário no MTV. Uma boa tarde e um bom final de semana. MTV. 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 Legenda Adriana Zanotto